Oi pessoal, vou fazer um vídeo bem rápido do espremedor de frutas Filco Citrus Turbo pra dizer que esse é turbo mesmo, viu? Com ele não tem aquele negócio de você colocar a laranja ou o limão e só de pressionar ele já fica tentando desligar, virando pra lá e pra cá. Com ele a rotação do motor é num sentido único e ele é muito potente. Então, assim, totalmente recomendável. Ele não vai parar durante o seu suco. Então, bem rápido. Ó, podem ver que eu tô forçando. Ele não para. E se eu forçar mais, ele chega até a arrancar o bagaço da casca da laranja. Ó. Já arrancou ali. Tô colocando força, ó. Não para. Como que você fosse virado com a arma do motor, ó. Difícil fazer as coisas com a mão só, mas é só para mostrar mesmo que ele é muito bom. Difícil fazer as coisas com a mão só, mas é só para mostrar mesmo que ele é muito bom. Pode ver que ele está arrancando até o bagaço da casca. É isso aí, muito bom, recomendado.